O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que petroleiros têm direito a receber horas extras sobre os intervalos não usufruídos entre as jornadas de trabalho. De acordo com o processo, seis ex-empregados da Petrobras reclamaram na Justiça que não tiveram direito aos intervalos de descanso previsto no artigo 66 da CLT. Os petroleiros explicaram que quando um colega faltava, o funcionário que antecedia na escala precisava cobrir o posto. Com isso, o descanso ficava prejudicado. Por esse motivo, os ex-funcionários decidiram pedir a remuneração do descanso na forma de horas extras. A Petrobras se defendeu alegando que o artigo 66 da CLT não se aplica a seus empregados. Eles estão sujeitos a uma legislação específica por causa da natureza do trabalho. Mas o argumento não foi aceito no Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso da sexta turma do Tribunal, ministro Augusto César, deixou claro que apesar da Lei nº 5.811, regulamentar a duração do trabalho dos petroleiros, ela não trata do intervalo entre as jornadas. Por isso, se aplica o previsto no artigo 66 da CLT. O voto do ministro foi acompanhado por unanimidade. Mesmo assim, a Petrobras ainda entrou com um novo recurso no TST. Mas a Sessão 1, especializada em dissídios individuais, manteve o entendimento da sexta turma. A relatora ministra Dora Costa ainda acrescentou que quando não há o cumprimento do período de descanso, as horas de intervalo não concedidas devem ser remuneradas como extras, conforme súmula 110 do TST. Mesmo que a lei específica tratasse da matéria, se a lei geral dá uma condição mais benéfica ao trabalhador, assim como se fosse uma cláusula no seu contrato de trabalho, ou então uma cláusula numa convenção ou num acordo coletivo, será aplicada a norma mais benéfica ao trabalhador. E no caso específico, como são horas extras, a própria Súmula 110 fala que devem ser pagas com o devido adicional que lhe for cabível.